Hoje eu vou te ensinar a fazer um dos doces mais tradicionais das festas brasileiras. A gente vai fazer cajuzinho. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer cajuzinho. É uma receita simples, prática, muito gostosa. São poucos ingredientes, são três só, na verdade. Mas tem uma curiosidade, tem uma forma antiga de se fazer que eu também vou te ensinar. Mas a gente vai fazer a mais clássica, a mais tradicional. Bom, o cajuzinho é aquele doce no formato de caju e que ele é feito com amendoim. Basicamente ele é uma pasta de amendoim que a gente vai colocar um pouquinho de cacau ou chocolate em pó. E originalmente, hoje a gente utiliza leite condensado. Mas antigamente o leite condensado não era tão popular. Então era muito comum você utilizar o açúcar. E pra acertar o ponto desse cajuzinho, se utilizava a clara de ovo. E era muito comum naquela época se usar a clara de ovo crua. Existem formas hoje de você conseguir cozinhar a clara de ovo e deixar ela mais livre de qualquer problema. Mas a gente vai fazer da forma mais fácil que tem pra você fazer em casa, que é com leite condensado. Bom, primeira coisa, você pode utilizar tanto um processador quanto um liquidificador. Eu vou usar o processador porque eu acho que ele é mais prático aqui no meu caso. Mas utilize o que você quiser. Primeira tarefa que você tem pra fazer é pegar o amendoim, tostar ele e descascar. Claro que eu já fiz isso de antemão pra gente poder adiantar o nosso trabalho por aqui. E aqui eu já tenho o amendoim tostado e descascado. Toma cuidado na hora de tostar pra ele não ficar tostado demais. Mas também pra ele não ficar tostado de menos, porque senão não vai dar o resultado legal. Ele tem que soltar um pouco de óleo. E esse óleo também solta porque a gente tosta ele. Eu tenho aqui 600 gramas de amendoim, o equivalente a 4 xícaras de amendoim. Vamos colocar aqui. E agora, nossa primeira etapa, que é bater bem esse amendoim, até que ele fique não bem, ele não vira uma farinha, mas quase. Então se precisar, você tem que dar umas mexidas, seja no liquidificador, seja no processador, pra ele poder homogenizar tudo. Vamos bater agora. Aqui vai mais ou menos um minuto e meio, dois minutos batendo. Pronto. Mais ou menos esse ponto aqui, ó. Ele começa a soltar um pouquinho de gordura. A gente começa a sentir que ele começa a ficar... Deixa eu chegar aqui, ó, pra você ver. A gente começa a sentir que ele começa a soltar um pouquinho de gordura e começa a aquecer um pouquinho. Não precisa ser mais do que isso. Eu vou fazer agora a próxima etapa dentro do processador, mas você já pode fazer na mão se você quiser. Eu vou colocar aqui uma xícara de chocolate em pó. E eu tô utilizando aqui um chocolate 100%, um cacau 100%. Mas você pode utilizar ele menos se você quiser. Aí. E olha lá, ó. E é esse cacau, é esse chocolate que vai dar a cor pro nosso cajuzinho. Então quem gosta do cajuzinho um pouco mais escuro, pode colocar mais cacau ou mais chocolate. Quem gosta dele mais clarinho, pode colocar menos. Eu gosto dele um pouquinho mais escuro. Então eu acabo colocando um pouquinho mais de cacau. Agora, vem tudo pro nosso bowl aqui. Aê. Que agora a gente vai dar ponto nele. E agora é mão na massa, tá? Agora é colocar a mão literalmente aqui pra gente fazer esse cajuzinho acontecer. Deixa eu tirar aqui. E pronto, olha lá, ó. Mãozinhas limpas. O nosso cajuzinho, ele tá totalmente esfarelento, ó. Falta liga nele. E é isso que eu falei. Antigamente, se utilizava o quê? Se utilizava o açúcar e a clara de ovo pra poder fazer isso. Hoje a gente usa leite condensado. Então eu vou colocar aqui em torno de quatro colheres de leite condensado. E eu vou ajustando também esse ponto agora aqui. Se você quiser fazer a receita original, eu vou até deixar ela aqui na descrição. Pra se você quiser fazer ela do jeito que era feito antigamente, sem problema nenhum. E aqui a mão na massa e vai lambuzar mesmo. Vai grudar na mão. Não se preocupa. Senão ele não fica macio, ele não fica gostoso. Olha lá, ó. Ó, ele ainda tá esfarelento, ó. Tá vendo? E ele vai ficar realmente grudento. Não tem problema. Então, ó. A gente vai ajustando aqui a quantidade de leite condensado. Porque vai depender do teu amendoim. Vai depender do quanto você vai bater. Do liquidificador ou do processador que você tem. Então, tudo isso também vai variar, tá? Mas eu já vou te mostrar o resultado aqui. O ponto que a gente espera dessa nossa massinha. E pronto. Tá pronta aqui a nossa massinha. Olha lá, ó. Ela fica meio soltinha assim. Mas quando você aperta, ó. Ela junta tudo. E aqui tem uma coisa interessante, ó. Ela fica úmida. Então, na hora de você apertar, ela fica úmida. Sobre a quantidade dos ingredientes. Eu coloquei uma caixa, praticamente. Uma latinha de leite condensado. E eu ainda coloquei umas três colheres de açúcar. Porque eu senti que aqui esse amendoim e o cacau, ele estava um pouquinho mais amargos. Então, eles estavam pedindo um pouquinho mais. E claro, sempre. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, uma coisa muito importante é isso aqui, ó. Experimenta. Então, ó. Pega um pedacinho, ó. Hum! A textura está perfeita. E aí, você tem três opções, ó. Não ligue para a minha mão que está toda suja. Que isso aqui faz parte de fazer o cajuzinho. Lógico, daqui a pouco eu já vou lavar a mão para poder enrolar o resto deles aqui. Mas eu quero te mostrar o resultado final deste cajuzinho aqui, ó. Hum! Que está muito gostoso. Já está gostoso. Mas, a gente tem que fazer assim, ó. Primeiro, você pode fazer um cajuzinho pequenininho que ele vai ter em torno de 10 gramas. Então, aqui, ó. A gente vai... Deixa eu tentar te mostrar aqui, ó. A gente vai pegar uma bolinha. E daí, a gente vai... Deixa eu tirar aqui de trás. Está uma bagunça aqui. Mas, a gente vai pegar uma bolinha. E daí, você vai fazer como se fosse uma pera, assim, ó. Você vai colocar a ponta dos seus dedos fazendo uma pontinha aqui, ó. E a base aqui, ó. Fazendo a parte de trás. Fez o formato de caju. Dá uma dobradinha nele, assim, ó. Para fazer bem um cajuzinho mesmo, assim, ó. Aí. E aí, lá na pontinha. Dá uma achatadinha. E é lá que a gente vai colocar... Hum! Deixa eu chegar bem perto. Aqui, ó. Um pedacinho de... É... Amendoim. Pronto. Temos aqui, ó. O nosso cajuzinho formatado. Bonitinho. Quase caiu. Opa! E ele vai agora para o açúcar. Muito bem. Esse aqui é o cajuzinho de festa. O cajuzinho normal. Em torno de 10 gramas. Dá para você fazer um cajuzinho maior? Dá. Dá para a gente fazer ele com... Em torno de 20 gramas. Que dê um cajuzão, né? Então, dá para a gente fazer ele um pouco maior. Olha aqui, ó. E a gente vai achatar. Fazer o mesmo processo. Vai achatando. Vai arrumando ele aqui, ó. Aqui. Aí. Chegou no formato que a gente queria. Cajuzinho faz uma baguncinha mesmo. Não tem problema. E aqui, ó. Fez o formato. Achatou lá na ponta. Colocou. Em cima. E está pronto aqui, ó. O nosso cajuzinho médio. E dá para fazer um cajuzão. Dá para fazer ele grandão também. Só que ele é mais desconfortável para comer. Aqui, ó. Temos o cajuzinho. E o cajuzão. Eu vou fazer mais alguns cajuzinhos por aqui pequenininhos. E eu já volto para te mostrar e a gente experimentar juntos. E pronto. Eu enrolei só alguns. Mas essa receita aqui, ela rende em torno de 80 a 100 cajuzinhos. Desses lindinhos, do jeito que você está vendo aí, ó. Na imagem. E claro. Se você quiser dar o teu toque especial ou alguma coisa. Fique à vontade. Mas pode ter certeza. Essa receita dá super certo. Fica muito macia. Muito gostosa. Tanto que, ó. Já vou provar um aqui por aqui, ó. Hum. Hum. É uma delícia. Isso aqui. Eu estou com 40 anos. Isso aqui me lembra a minha infância. As festas de criança. Se você aí tem mais de 30, 35 anos. Com certeza você comeu o cajuzinho. Só que a criançada de hoje em dia não comeu. Então, faz esse cajuzinho. Para as pessoas conhecerem. Para as crianças conhecerem. Eu não vou comer um pouco mais. Porque senão eu vou acabar engasgando aqui. Enquanto eu estou falando com vocês. Mas olha. Nossa. Hum. É muito bom. Que lembrança de infância. Doce gostoso. De quando a gente fazia os doces junto com a mãe. Junto com a avó. Para o nosso aniversário. Então, faz em casa. Traz as crianças para perto. Que eu tenho certeza que elas vão adorar. Brincar junto. Participar. E poder produzir esses docinhos. Que são super gostosos. E não são tão doces. Eles não são tão açucarados. Quanto a gente está acostumado. Daqueles doces tradicionais. Tipo brigadeiro. Então, vale a pena você fazer. Se você gostou dessa receita. Já deixa o teu like por aqui. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações. Para você não perder quando sair vídeo novo. Tem um canal no Telegram. Que é um aplicativo aí de comunicação. Que a gente está fazendo alguns vídeos extras. Para você poder aprender um pouquinho mais sobre gastronomia. Se você quer entrar. O link está aqui na descrição. Para que você entre e usufrua um pouquinho disso aí. Se não. Aqui em volta tem alguns outros vídeos aparecendo. Para que você continue aprendendo sobre gastronomia. E se aprofundando nessa arte tão gostosa. De cozinhar em casa. Com amor. Com carinho. Para as pessoas que você ama. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar.